Com certeza você já ouviu a frase, a união faz a força e faz mesmo. Há nove anos a ASA, a Articulação Semiárido Brasileira desenvolve ações e estratégias de convivência na região semiárida. Todo ano ele promove encontros entre produtores para que eles troquem experiências e fortaleçam a economia da localidade onde moram. Eles vêm chegando e vêm de diferentes lugares do Brasil. São agricultores de nove estados do semiárido. Vieram até a casa de Seu França, na comunidade Serra Mossoró, zona rural de Mossoró, para trocar experiências de produção na agricultura familiar. Esse encontro é promovido pela ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. Os agricultores têm um autoconhecimento da sabedoria de como viver no campo e como fazer suas experiências. E esses momentos são momentos ricos de troca de conhecimento entre eles. Aí depois vem a autogestão das comunidades, a auto-organização, o fortalecimento das redes de agricultores e agricultoras. Isso é importante. E isso tem promovido fazer com que, quando a família rearboriza suas terras, organiza seu espaço, ali já é uma forma de um trabalho, que ele vive bem na agricultura familiar. Depois de serem bem recepcionados e acertarem os detalhes sobre a visita, o Seu França leva os agricultores para conhecer a propriedade. Passo a passo, ele vai mostrando o que produz com a família. As hortas, os tanques onde cria peixes, as galinhas. Maurício veio da comunidade de São Gabriel, na Bahia. Desde adolescente, trabalha na agricultura. O jovem conversou com o Seu França sobre a criação de árvores. Eu acho interessante mais a parte de galinha de capoeira, que é uma raça de galinha que tem desde o antepassado, não são galinha melhorada. E ele tem também aqui a galinha melhorada, que é um tipo de galinha que vem direto da granja, ele compra os pintinhos, não é produzido aqui direto dos pintinhos novos, não é produzido direto da fazenda da família. Aí a galinha de capoeira, são galinhas que os pintinhos já nascem aqui mesmo na propriedade. Não são galinhas melhoradas, são a galinha sadia, não é galinha que precisa muito de medicação. A alimentação pode ser qualquer coisa que produz assim na própria área, que também é interessante, que já ajuda na renda, ele já não vai comprar aquela ração como compra na outra. Andando e conhecendo a produção, os agricultores se encantam. Mesmo não sendo um espaço tão grande, Seu França conseguiu juntar várias culturas para ter renda garantida. Um semiado desse seco, como o proprietário já falou, com cinco anos de seca, e uma ambiviscentrada dessa que tem aqui dentro do seito dele. Então a experiência presente é muito importante, muito gratificante, principalmente nós que vêm lá também do semiado paraibano, uma região sequeira também, e a gente chega aqui num canto seco e vem uma ambiviscentrada dessa, tudo diferente do terreno. Eu estou muito encantada de ver num pequeno espaço várias culturas de plantio. Então para mim isso aqui levar para a minha comunidade, para a minha comunidade, para o meu município, para o estado de Pernambuco, é de grande valia. Eu estou aqui me sentindo com uma grande responsabilidade. E se o pessoal da minha comunidade, da minha cidade, do meu estado, ver a grandiosidade, eu acho que alguém deve me procurar para passar, socializar essa oportunidade, essa grandiosidade que eu estou aqui vendo nesse momento. Assim como o Seu França, todos esses agricultores produzem de maneira agroecológica, que é o cultivo praticado de forma sustentável e solidário, em harmonia com o meio ambiente. Falar da agricultura agroecológica é você falar de um modo de vida, que está muito relacionado à forma de produzir, ao hábito alimentar, ao consumo, mas também as relações que essas famílias estabelecem, né? Sejam elas sociais, econômicas, políticas, inclusive uma relação forte com o aspecto da solidariedade. Enquanto esses agricultores estão aqui nesse intercâmbio, tem outros em várias regiões do estado, conhecendo agricultoras e empreendedoras, comunidades que estão reaproveitando a água, salvando colmeias, enfim, estão vivendo experiências bem-sucedidas de convivência no semiárido. Experiências essas que transformaram a vida de muita gente, como a da dona Ivanice, junto com outras mulheres da associação lá na Bahia, inovaram para aumentar a renda das famílias da comunidade. A gente trabalha com plantios também, de hortaliças, de verduras, de frutas, e tem a bomba, é uma bomba DAP, que lá o benefício dela, no começo ela foi difícil, porque ela era manual e ela é bastante pesada, então aí teve uma instalação de uma bicicleta, onde a gente pedala a bicicleta e aí na bomba já gera água, e aí você tem mais resistência e força para estar tirando essa água da bomba. Já gerou também o exercício já engoblado nesse trabalho da bomba, e aí você vê a renda também aumentou, porque nós não tínhamos renda nenhuma, não tinha pensamentos de direitos, então cada uma foi aprendendo, e aí hoje temos a cozinha comunitária, temos os maquinários, então é um alto valor, e aí o que é mais importante é a valorização de cada uma que dá de si mesmo. O Enconasa promoveu essa troca de vivências, onde os agricultores de outros estados viram a realidade dos agricultores que trabalham aqui no Rio Grande do Norte. Eu saio assim com muito conhecimento para voltar para o meu município, para a minha comunidade também, porque acredito que da terra a gente tem como gerar renda e não pensar como muitas comunidades que a gente observa que houve uma migração das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, e a gente imagina se o campo não planta, a cidade não janta. E o seu França, o que achou disso? Fico gratificante com esse trabalho que eu estou fazendo, são os trabalhos que o pessoal quer ver, quer ver se dá certo no seu local, eu quero multiplicar, o meu problema é multiplicar esse trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.